Ana, eu tô fazendo uma palestra. Pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um encontro do TVE, nosso webinar diário, hoje com um tema mais do que especial e com uma convidada mais do que especial ainda. Então, nós temos esses webinars diários, sempre às 10 horas. Hoje nós temos a Cláudia Costin, a Carol daqui a pouco já conta, apresenta a Cláudia. O Carlos também sempre participando aqui conosco, principalmente pensando nas questões que são de base legal, dos direcionamentos. Quero agradecer a participação de todos e lembrar que todos os materiais ficam disponíveis. Sempre às 16 horas a gente lança uma reportagem com os conteúdos, então uma matéria com os conteúdos que foram apurados. Tudo que foi passado aqui, o link da gravação, para que todo mundo possa depois tirar dúvida, compartilhar, inclusive com quem não pôde participar ao vivo. É uma iniciativa do Instituto Votorantim, o PVE, junto com as empresas também investidas da Votorantim. Ontem nós anunciamos também um investimento adicional do grupo para pensar em diversas ações de combate à pandemia. Então, nós estamos juntos, pensamos sempre aqui no coletivo como ajudar cada um de vocês. Cláudia, Carlos, super obrigada. Carol, bom dia. Agradeço a participação de todos e é sempre um prazer estar com vocês. E a gente vai conseguir passar essa crise, né, gente? Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigada, Cláudia, Carlos, por estarem aqui com a gente hoje. E eu queria apresentar os nossos convidados, na verdade, a nossa convidada especial, Cláudia Costin, que aceitou esse desafio, na verdade, essa oportunidade de falar um pouco para o secretário de Educação sobre as dificuldades que eles têm no direcionamento das suas funções no dia a dia, ainda mais num momento de crise como esse. Então, a Cláudia Costin é diretora do Centro de Excelência de Inovação em Políticas Educacionais da FGVRI. Ela foi, entre outras funções, diretora global de educação do Banco Mundial, secretária municipal de educação do Rio de Janeiro, ministra do Ministério de Administração, vice-presidente executivo da Fundação Victor Tivita, secretária de Previdência Complementar do Ministério de Previdência Social. Enfim, uma série de funções que habilitam a Cláudia para estar aqui hoje falando sobre diversos assuntos, principalmente sobre essa questão de liderança em tempos de crise. e da atividade remota também, que é tão importante para essa situação que a gente está vivendo. O Carlos Sanches, como vocês já conhecem, é um consultor que está nos auxiliando durante toda essa jornada do PVEA durante a pandemia do coronavírus e é conselheiro de Educação Estadual de Educação do Paraná e também membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb e coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Cláudia, Carlos, muito obrigada. Dá a palavra agora ao Carlos. Bom dia, bom dia, Cláudia. Cláudia, como é bom ter você aqui conosco hoje, neste grande esforço do Instituto Votorantim, nesta parceria do PVE, para que nós possamos dar suporte e aporte aos municípios neste momento tão difícil. E é um prazer muito grande contar com a sua experiência hoje aqui, contar com toda a sua vivência, com a sua bagagem, para que os secretários se sintam confortados e apoiados. Que bom que você pôde estar aqui conosco hoje, viu? O prazer é todo meu. Então, podemos começar? Podemos, Cláudia. Na verdade, eu só te peço uma licença, porque a gente vai lançar uma pergunta, para que essa pergunta seja respondida pelos nossos convidados e seja discutida por nós no meio da nossa videoconferência. A pergunta que a gente vai fazer é a seguinte, e aí eu peço para a Ana Clara, que é a nossa equipe técnica, para nos ajudar a soltar as perguntas para vocês. Quais são os seus principais desafios de liderança neste momento de crise? E aí tem uma série de respostas que vocês podem aceitar aí, realizar bons diagnósticos para tomada de decisão, possuir informações relevantes, conseguir reunir e motivar as pessoas, ter ânimo e resistência, lidar com questões políticas e conflituosas, inspirar as pessoas. Enfim, peço para vocês responderem, e durante a nossa conversa a gente volta com as respostas. Cláudia, muito obrigada mais uma vez, pode começar a sua conversa. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, com o Instituto Votorantim, com a parceria Votorantim pela Educação. Já vi na lista de gente que está entrando alguns dos meus mentorados pretéritos e presentes. Então, é uma alegria estar com vocês, especialmente em momentos tão desafiadores como a gente está vivendo. Eu acho que nunca, e olha, eu tenho 64 anos de vida, portanto, estou, sou grupo de risco, estou em isolamento, meu marido tem 75 anos, então, sou grupo de risco. Eu nunca na minha vida passei por uma situação nacional, pessoal, evidentemente, que assim, tão desafiadora e que demandasse tanta reflexão e, simultaneamente, ação rápida. Porque é fácil a gente viver em situações que demandam reflexão, mas dá tempo para falar. Eu estou fazendo isso para o meu marido ouvir e não fazer barulho. Desafios de confinamento. Nunca vivi uma situação que demandasse, ao mesmo tempo, reflexão e ação rápida. E é esse o desafio dos líderes. Eu trouxe hoje um PowerPoint só para nortear um pouco a nossa reflexão, senão eu falo demais e a gente acaba ficando sem tempo para as perguntas. Mas é uma reflexão que nós podemos fazer juntos. Eu sei o desafio que cada um de vocês está vivendo. Eu vou falar hoje sobre ser líder em tempos de crise. Nós, normalmente, quem já assistiu apresentações minhas no PVE, lembra que eu sempre começo com o ODS-4 falando. Hoje nós não vamos falar disso. Vai estar implícito no que eu vou falar e explícito num momentinho. Mas nós vamos discutir o que é ser líder, em primeiro lugar, e o que é ser líder em tempos tão desafiadores. Eu não vou ter a cautela que o Carlos Sanches normalmente tem e ele tem que ter a papel dele ao falar dos cuidados, etc. Agora é um tempo em que a ação se torna muito importante, em que vocês vão observar que assembleísmos não vão ajudar em nada. Nós vamos ter que tomar decisões e decisões muitas vezes solitárias. E eu sei o quanto, já fui secretária durante cinco anos, eu sei o que é desafiador tomar decisões, muitas vezes sozinhas. E, por vezes, não contem para o prefeito que eu disse isso, por vezes até contrariando o prefeito ou tentando negociar com o prefeito coisas que, a princípio, ele não tinha pensado. Então, vamos lá, Carlos? Carlos vai passando para mim. Você vê, eu tenho uma pessoa qualificada para passar. Deu certo? Bom, a primeira. Então, eu vou falar do que é, primeiro, ser secretário em tempos normais. Vocês lembram que na última apresentação que eu fiz no PVE, eu falei um pouquinho disso. Então, em tempos normais, nós, secretários, estabelecemos resultados claros a serem alcançados por toda a rede e é muito importante que a gente pense em aprendizado com altas expectativas para todos. O que quer dizer combinar excelência com equidade. Nós vamos abandonar isso? Não. Nós continuamos com altas expectativas e vamos focar muito fortemente nesse pedacinho que está escrito para todos. Garantir equidade. Monitorar continuamente a aprendizagem e dar devolutivas para toda a rede. Nós vamos monitorar a aprendizagem também aqui. Vai ter um momento que eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso nessas condições de crise, mas provavelmente as devolutivas vão ser de outra natureza. Nós não vamos fazer reuniões demoradas dentro de cada escola porque não tem ambiente para isso e nem estrutura para isso. Avaliar continuamente a qualidade do gasto em educação e construir ações afirmativas. Nesse caso, a gente vai olhar um pouco menos para a qualidade do gasto porque nós estamos em emergência. Então nós vamos ter que gastar mais nesse contexto e vamos precisar de ajuda nesse contexto. O que não quer dizer que a gente não vai ser cuidadoso com o como que a gente faz. Eu não estou aqui sugerindo nenhuma ilegalidade, mas ao contrário, a gente não precisa fazer cálculo no centavo em algumas situações. E a ação afirmativa se torna ainda mais importante. Eu não posso esquecer das pessoas que não têm computador ou celular. E eu tenho que construir soluções para eles também. O que não quer dizer que eu não possa usar soluções de educação à distância baseadas em computador. Eu tenho que ter plano A, B e C para alunos de diferentes tipos. Exercer liderança inspiracional, ser disruptivo e negociar. Essas três questões são fundamentais nesse momento. Quando a gente fala em liderança inspiracional, é aquela liderança que mobiliza, que motiva e, sobretudo, o que se dá a partir do exemplo. Nós, secretários, nós temos que dar exemplo do que a gente fala. Nesse momento, mais ainda. e nós vamos ter que ser mais disruptivos que em condições normais. Pensar fora da caixa, não reagir com expressões do tipo a gente já tentou isso ou não adianta, a gente sempre fez assim. Agora não é a hora do a gente sempre fez assim. A gente nunca viveu uma situação em que quase 60% das crianças do mundo estão fora da escola. nós não sabemos ainda fazer direito. E pior que isso, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, quando a gente fala dos tempos futuros, desse mundo incerto, etc., a gente está falando em teoria. Agora nós estamos vivendo um momento de profundas incertezas. E é nesse momento que nós somos chamados a ser líderes. eu também falava para vocês sobre compensar a formação inicial do professor que hoje ainda é muito divorciada da atividade do chão da escola e compensa isso por trabalho colaborativo dentro de cada escola e entre escolas. Isso nesse momento só pode ser feito por meio virtual. Daí porque é bom pensar fora da caixa. e as plataformas que o próprio Instituto Votorantim está pondo à disposição podem eventualmente ajudar nisso. Conviva pode ajudar nisso. Outras alternativas podem ajudar nisso. E se a rede tem uma plataforma própria, também é muito bom para os diretores de escola estarem conversando entre si. De um ponto que eu levantei e eu volto a enfatizar, que é aquela ideia da Carol Dweck de que nós devemos criar um mindset de crescimento. A parceria Votorantim pela educação distribuiu ou falou muito do livro da Carol Dweck. É importante lembrar as lições delas. Mesmo em situações de crise, toda criança, todo adolescente pode se desenvolver, aprender mais. ninguém tem talentos fixos. E é curioso que justamente nessas fases diferentes que alguns alunos que eram alunos problema ou até professores problema, entre aspas, podem mostrar uma contribuição interessante. Ensinar todos a aprender, aprender, eu tinha falado em tempos normais, isso é importante, mas eu queria lembrar os secretários, invista na sua aprendizagem. Nós vamos ter um tempo, nós não estamos gastando tanto tempo em deslocamento agora. Que tal usar parte do tempo economizado, eu sei que está um sufoco para todo mundo, para aprender, aprender, investir na tua própria aprendizagem. Isso era em tempos normais. Vamos passar para a próxima. Carlos, nesses tempos curiosos, deixa o Carlos passar para a próxima. Tudo certo? Um segundo só que travou aqui, eu não quero te atrapalhar, mas já está indo. Um segundo só, por favor. Pois não. Pronto. Aqui. Não, volta. Volta uma. Isso. e em tempos excepcionais, eu penso em muitos líderes que a gente estuda em história, aliás, nunca a história foi tão importante, o Churchill, líderes que não são exatamente os que a gente estava acostumado a pensar num líder bonzinho, quietinho, que consulta todo mundo. Pensem nesses líderes. Nós fomos chamados a ser líderes. Quem é meu mentorado sabe que eu sempre começo dizendo o seguinte, especialmente, eu comecei minha vida, apesar da Carolina ter descrito o meu currículo com vários atributos, tem um atributo que eu gosto muito de contar, eu comecei minha vida profissional como professora. E a gente chega a pensar que deveríamos estar sempre consultando tudo e eu acho que esse momento é diferente, esse momento é de pensar fora da caixa. Aquilo tudo que a gente nunca fez na nossa rede se torna fundamental. Então, não tenham medo de fazer dentro do que a legislação permite, no limite aquilo que a gente pensa. e para que isso não seja uma coisa assim por impulsos ou impulsiva, eu recomendo fortemente que nesses tempos excepcionais a gente faça um plano adaptativo para a emergência. O que que é adaptativo? Em vez de fazer um plano que daqui a três anos eu vou ver se cumpriu ou não, eu gosto muito de uma de um de um dito de um filósofo chamado Hume que ele dizia o seguinte, o cachorro persegue a lebre e a lebre sem saber, sem conhecer cálculo vetorial muda à medida que ela vê de trajetória à medida que ela vê o cachorro perseguindo. Então, ela muda para outro caminho. Por que que eu estou contando isso? Porque nós vamos ter que ser como essa lebre que está sendo perseguida por um cachorro. A gente vai ter que ter um plano que possa ser adaptado quase cotidianamente. Esse plano adaptativo para emergência posto no papel ele facilita a gente olhar e pensar assim, isso é um pensar fora da caixa ou é uma loucura absoluta? Mostrar para a equipe liderar a implementação conversando com o prefeito e conversando com a equipe. Lembrando que nós não podemos nos dar o luxo de que todo esse período que as crianças fiquem em casa, elas não aprendam. Evidentemente, esse aprender em casa não é igual ao aprender na escola. Tem uma série de aprendizagens aprendizagens que a gente tem na escola que não dá para reproduzir em casa. Em primeiro lugar, porque os pais não são professores. Muitos desses pais têm uma baixa escolaridade, então não é que eles vão poder ajudar no dever de casa da maneira como um professor ajudaria nas tarefas desse período de recesso. E também tem um aprendizado social que a gente tem na escola que é fundamental para aprender a trabalhar em time, para desenvolver muitas das competências socioemocionais a que a gente se refere frequentemente. Mas o plano tem que olhar para a questão da aprendizagem. Eu queria que nesse plano a gente pensasse em aprender com outros municípios que estão vivendo o mesmo problema. Então vai ser muito legal dentro do Instituto Votorantim a gente pensa em trocar entre os vários municípios, participar de colaboração com o Estado. A gente aprendeu esse ano na elaboração dos currículos a elaborar currículos em regime de colaboração. Então alguns estados estão preparando materiais para serem feitos em casa. Aproveitem disso. Não há que ser purista. Nesse momento toda ajuda bem intencionada é bem-vinda. Esquece partido político de governador e de prefeito. Esse momento é das crianças. E uma das coisas que eu falo sempre para os meus mentorados é nós somos o presidente do sindicato das crianças. Não esqueçam disso nesse momento. Nós somos o presidente do sindicato das crianças não no que elas querem hoje, mas na construção do seu futuro. Então nós temos que defender mais do que tudo o direito de aprender com qualidade mesmo em circunstâncias desafiadoras das crianças. Eu vou contar uma história pessoal que me comoveu muito quando minha mãe contou para nós ela foi refugiada de guerra como criança e adolescente. E eles eram um grupo de mais ou menos 20 adultos e 15 crianças e os saíram do país dela no meio do holocausto num momento muito triste. E eles decidiram entre os adultos nenhum deles era professor que cada um deles ia ensinar uma disciplina para as crianças nas condições que eles tinham. E esse pequeno plano adaptativo foi fundamental. Dessa maneira minha mãe aprendeu inglês por exemplo. Dessa maneira minha mãe aprendeu matemática. Os livros com que eles tinham fugido puderam ser trocados. Eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte vamos tentar criar um ambiente favorável para aprendizagem em condições de crise. Negociar com o prefeito vai ser um negócio muito importante ou até com apoiadores. Alguém quer oferecer alguma plataforma de graça não é momento de discutir se eu estou favorecendo essa marca ou essa marca desde que o de graça seja realmente de graça continuar ou até alguém quer oferecer materiais para aproveitem essa oportunidade não é momento para teorias conspiratórias também em muitos países muita gente está se mobilizando empresários donos de padaria as pessoas mais diversas para ajudar as escolas as escolas não as crianças que estão em situação de aprendizagem continuar a exercer ainda com mais força a liderança inspiracional volto a dizer dá o exemplo dá o exemplo do que se você mostrar medo de ser disruptivo todo mundo vai ficar com medo junto se você for capturado por uma teoria conspiratória todo mundo vai ser capturado por teorias conspiratórias o que eu estou chamando de teorias conspiratórias gente pelo amor de deus não tem coronavírus de direita e coronavírus de esquerda não existe alfabetização de direita ou de esquerda nós temos que nesse momento mostrar entusiasmo pela aprendizagem de todos eu sei que é difícil falar que nós não estamos em condições normais por isso que eu acrescentei aqui no meu powerpoint essa ideia de vamos ter coragem ter coragem não quer dizer ser irresponsável ter coragem quer dizer dentro de determinados princípios e dentro da legislação e seguindo as orientações que o ministério da saúde e os governadores estão dando ter o máximo de coragem para garantir a aprendizagem de todos e evidentemente tematizar a pandemia como algo que as crianças possam aprender a gente não diz sempre que a aprendizagem tem que ser contextualizada elas estão ouvindo uma série de coisas seja na televisão seja nos grupos de whatsapp de pais e nem sempre de pais bem informados que elas possam ter um pouquinho de informação científica no material que a gente manda para casa e uma ideia importante que eu li eu tenho acompanhado tudo que diversos países tem feito em relação a isso e a Inglaterra tem chamado os professores o equivalente a secretários lá para usar essa oportunidade para reengajar os pais alguns pais de classe média eventualmente estavam engajados mas depois vendo que a escola dá conta de tudo se afastaram das escolas no nosso caso é mais complicado porque muitos pais não se sentem habilitados a participar de um diálogo com a escola porque tem medo a linguagem do professor é muito diferente às vezes a gente usa a linguagem e a educação como uma barreira na comunicação com os pais é um bom momento para conversar com os pais sobre a escolaridade dos filhos e para dizer até para pais analfabetos que eles podem sim ter um papel na educação das crianças vou dar um exemplo muito fácil é um momento dos pais contarem para os filhos por exemplo a história da família quem foi a bisavó que saiu do nordeste e veio para o Rio de Janeiro o que ela fazia quais eram os sonhos dela quem foi aquele bisavó ou até aquele tataravô que veio de um outro país para o Brasil porque ele passava fome ou porque houve perseguição política ou até nossos antepassados são afrodescendentes quer dizer nós somos afrodescendentes nossos antepassados vieram da África de que país será que eles vieram? algumas famílias pesquisaram descobriram outras não mas mostrar o mapa da África contar essa história mesmo um pai com dificuldades pode contar dentro do seu conhecimento então os pais vão ser de novo se a gente souber trabalhar muito mais engajados posso poder me passar para a próxima? já está lá já foi como fazer aquele plano a que eu me referi? é um plano adaptativo a gente vai colocar no papel tudo o que a gente pretende fazer apresentar para a equipe próxima e para o prefeito e não tenham medo de comentários da equipe uma das secretárias que eu mentor falou assim e minha equipe vai dizer nós nunca fizemos isso por isso que eu pus essa frase aqui eu esqueci as aspas finais nesse 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 dito nós nunca fizemos isso ou nós fizemos e deu errado nós estamos vivendo uma circunstância única nós nunca mandamos caderno de tarefas para casa alguns já mandaram nas férias mas nós estamos em momentos atípicos a outra questão é no plano considere cenários alternativos vou dar um exemplo e se esse período terminar em maio bom então meu plano vai conter até maio e o retorno como é que eu organizo e se voltar só no segundo semestre então as minhas ações são essas então tenham cenários alternativos incluir nesse plano não precisa ser um plano sofisticado é uma coisa mais para orientar a ação sua secretário e da equipe próxima ações de orientação aos pais os pais tem celular se tem celular nós temos esse celular dos pais se tem eu tenho como mandar mensagens por sms para os pais ou eu tenho como mandar whatsapp para os pais que é uma situação mais fácil então mandem orientações para os pais não só sobre as quais são as tarefas a serem feitas mas de que ele não precisa se estressar eu acho que nesse momento é muito importante evitar o estresse tóxico dos pais porque o estresse tóxico ele contamina a criança tanto ou mais do que o coronavírus e deixa a criança sob tensão constante então é contar para os pais que ele cria um ambiente de aprendizagem mas que reserve por exemplo 30 minutos para aprendizagem dos filhos enquanto os pais fazem alguma outra tarefa que seja importante para eles eles não precisam ficar grudados nos filhos quando eles orientações de coisas que eles podem fazer com os filhos lembram da questão dos do autocuidado que está na base nacional como um curricular autocuidado é uma competência importante é o momento dos pais trabalharem autocuidado com as crianças aprender a tomar banho sozinho não é só a tarefa que vem da escola aprender a fazer pequenas tarefas domésticas é um bom momento para aquelas crianças que não faziam tarefas domésticas desenvolverem o que a Maria Montessori chama de educar para autonomia então saberem ser autônomos dependendo da idade da criança vale a pena ensinar a cozinhar juntos com supervisão evidentemente uma série de recomendações eu depois vou tentar mandar para vocês algumas dicas que eu estou postando quase que diariamente no Twitter para os pais para pais de crianças pequenas do que dá para fazer a outra coisa que você tem vocês tem que pensar no plano adaptativo é buscar ajudas é momento de ir conversar com os empresários do município vocês tem como ajudar vocês tem como ajudar as famílias a terem um computador para para as crianças estudarem vocês tem como ajudar em alguma maneira lembrem que todo mundo gosta de ajudar ao contrário do que se imagina o ser humano sim tem um lado feio mas tem um lado bonito o pior ser humano tem algum lado bonito então buscar ajudas nesse momento vale a pena inclua no plano então essa busca de ajudas inclua no plano uma comunicação constante e ágil com os professores e uma maneira bacana de motivar os professores é postem nas redes sociais coisas bonitas que os professores estão fazendo a professora tal da escola tal resolveu mandar para os seus alunos tarefas relacionadas a isso em vez de criar um clima ruim com os professores de pressão também vale a pena mostrar os bons exemplos da visibilidade aos bons exemplos incentive os professores apostarem aquilo que com autorização dos pais muitos pais mandam fotos das crianças fazendo as tarefas postem no whatsapp aquilo que os pais autorizarem que seja divulgado lembrando sempre que foto de criança precisa ter autorização pelo menos por whatsapp dos próprios pais a logística muitas escolas estão e vocês já discutiram isso eu já vi a questão de cestas básicas ou itens da merenda para serem distribuídas o MEC está atento a isso como uma nova legislação foi aprovada seja normativas dos conselhos estaduais de educação seja o CNE seja o MEC que tem pensado nisso a próxima também sobre o plano adaptativo bom nas tarefas para casa esqueçam o currículo mais sofisticado um currículo simplificado não é momento de ensinar coisas que os pais não vão saber explicar usem quem não tiver acesso a plataformas usa o livro didático mandem fazer tarefas relacionadas a página tal do livro didático eu sempre falo para os secretários autorizem que o livro didático vá para casa pelo amor de Deus os meninos precisam do livro didático em casa e tem professores que insistem no mandar quem não deixou levar para casa nessa fase está prejudicado porque vai ter que ter uma operação de mandar o livro didático para casa todo caso currículo simplificado se o menino nunca aprendeu porcentagem não vai ser agora que ele vai aprender mantenha os exercícios sobre fração por exemplo que vai ajudar depois na hora da porcentagem esse é o momento também de incluir no plano adaptativo a avaliação que vocês vão fazer para quando as aulas recomeçarem nós vamos precisar no retorno às aulas de uma avaliação para ver o que as crianças e os jovens perderam de aprendizagem e aquilo que eles conseguiram manter e as diferenças entre eles e já durante esse período de recesso criar uma estratégia de recuperação de aprendizagem para os que ficaram para trás eu não sei quem assistiu Fantástico ou a Globo News a Priscila Cruz do Todos da Educação quem não assistiu Todos pela Educação quem não assistiu assistam no Globoplay ou em algum alguma ferramenta em que ela fala da importância de no segundo semestre porque ela prevê que as aulas só vão ser retomadas no segundo semestre ter horas a mais de aula ter um contraturno bem pensado esse contraturno bem pensado se for criado deveria contemplar recuperação de aprendizagem para os que ficaram para trás lembram da ODS 4 aprendizagem para todos com altas expectativas nas tarefas enviadas para casa incluir eu falei de currículo simplificado mas tem uma coisa que não é simplificada que é incluir competências socioemocionais não é incluir como aulas excepcionais mas é incluir dentro das próprias tarefas algumas coisas como empatia para trabalhar empatia nada como pegar o próprio noticiário que está saindo sobre o coronavírus e trabalhar esse sentimento que será os pós podem até conversar isso que será que a família de quem perdeu o ente querido está sentindo o que estão fazendo o jornal nacional tem mostrado às vezes cenas de favelas onde tem muita gente amontoada o que será que estão sentindo as pessoas que estão vivendo nessas condições como evitar pequenos conflitos quando a gente está isolado e também trabalhar tem uma forma muito bacana de trabalhar empatia que é na leitura de livros e pequenas histórias vários aplicativos tem trabalhado histórias infantis e tem disponibilizado histórias infantis online para o celular e para o computador vamos usar essas histórias história a melhor maneira de trabalhar empatia autorregulação vai ser uma competência muito importante para esse período de isolamento como é que eu controlo os meus impulsos ninguém nasceu sabendo controlar os impulsos então a família combinar uma palavra-chave para evitar uma explosão trabalhar nas próprias tarefas bom nós temos meia hora de estudo por dia como é que a gente trabalha isso eu queria também falar de não esquecer nas tarefas enviadas para casa da prática da educação física muitos professores de educação física tem posto nas redes sociais exercícios que tal esses exercícios serem feitos em família dá para fazer é importante inclusive para a saúde mental dos pais e das crianças atividades as mais diversas podem ser feitas com as crianças reserve 15 a 20 minutos por dia para atividades físicas das crianças elas precisam disso mais do que a gente se puder ser feito em família melhor ainda e ainda um comentário importante sobre leitura em família muitos bons leitores se inspiraram a se tornar leitores vendo seus pais lendo então todos aqueles pais que puderem criar um círculo de leitura em que cada um da família está com seu livro 20 minutos por dia lendo pai mãe filhos cada um com seu livrinho na mão inclusive o filho que ainda não aprendeu a ler criar um círculo isso pode estar nas tarefas enviadas para casa já falei de orientar os pais sobre as tarefas por whatsapp ou sms ou pode ser por e-mail ou pode ser pela rádio local as maneiras são as mais variadas alguns municípios estão usando a televisão para isso município de Manaus por exemplo entrou em contato com a tv local e conseguiu um espaço na tv local para o diálogo para os pais e também para passar alguns vídeos usar a rádio local para comunicação com os pais também eu tenho certeza que todas as rádios seriam parceiras do secretário nesse momento e um último comentário sobre o plano é envolva os professores nas sugestões de tarefas tem duas maneiras de trabalhar com os professores uma é entrar na linguagem do pobre professor eu sempre tenho eu tenho horror de quem fala pobre aluno ou pobre professor nós não somos pobres nós somos profissionais envolva os professores nas práticas então peçam aos professores que enviem sugestões de tarefas que podem ser adotadas por toda a rede porque o ideal mesmo é ter práticas da rede e ter tarefas enviadas para casa pela rede como um todo próximo é tão esquisito falar com vocês nem sem ouvir vocês mas é mas saiba que eu estou assim tentando imaginar vocês ouvindo isso e não tentar sobrecarregar vocês demais de informação estou tentando eu queria só lembrar um slide que eu mostrei para vocês ou para a maioria de vocês que estavam na minha palestra naquele último encontro que nós tivemos do PVE que é como que nós estamos em educação hoje e eu mudei o título para por que a inação a não ação pode custar caro nós não estamos nós estamos saindo de uma trajetória educacional com uma série de desafios sim o Brasil fez muito para garantir que toda criança e todo adolescente esteja na escola mas é importante lembrar que como a gente só acabou de universalizar o acesso ao ensino fundamental no século 21 já na primeira década do século 21 nós estamos com um problema de aprendizagem sério pré-crise do coronavírus então lembrem que nós estávamos com um problema de que 55% quase dos alunos no final do ano no terceiro ano estavam com níveis insuficientes de leitura ou seja estavam analfabetos matemática um índice muito parecido lembram que eu falei que apesar disso no quinto ano houve um avanço e tem havido um avanço a cada prova Brasil mas pouco menos de pouco menos de 40% não aprenderam adequado em português e em matemática o índice é mais baixo ainda quer dizer dos que aprenderam é mais baixo ainda é 48,9% e que quando entra o professor especialista no nono ano há um quase desastre porque menos de 50% aprendem o adequado em português e 21,5% apenas aprendem o adequado em matemática aqui eu vou aproveitar para falar uma coisa que eu esqueci de falar antes que quem tiver interesse tem uma escola particular que trabalha muito roteiros de aprendizagem numa educação híbrida com os alunos então eles têm plataformas desenvolveram plataformas com aulas digitais e roteiros de aprendizagem para os alunos para o Fundamental 2 eu conheço e liguei para eles e perguntei será que vocês podem oferecer isso para alunos de escolas públicas que se interessarem essa escola é uma rede de escola são três escolas chama escola mais quem tiver um interesse eu posso oferecer o contato dessa escola eles estão ajudando alguns municípios e estão ajudando o estado de São Paulo então se alguém tiver interesse depois é específico para o Fundamental 2 e ele demanda computador e aqui eu queria fazer um comentário sobre computador não pensem em soluções todas em papel se uma parte importante tiver acesso a computadores nós podemos ter soluções em que os por exemplo 50% que tem acesso a computadores ou celulares tem um tipo de solução e os que não tem recebem em papel não tem problema isso então tenham soluções híbridas nós não vamos baixar a possibilidade de ajuda porque não conseguimos ajudar exatamente da mesma maneira a todos mas tudo isso para comentar que o nono ano já era um problema e vejam que o terceiro ano do ensino médio que normalmente não é tarefa de municípios também está com aprendizagem prejudicada por isso que a nossa ação nesse período é tão importante para não piorar mais ainda próximo por favor bom eu termino relembrando um slide que eu mostrei para vocês nós estamos vivendo hoje a quarta revolução industrial tem um pesquisador sobre essa questão da automação acelerada inteligência artificial que é o Martin Wolf que ele diz o seguinte que no final das crises o que acaba acontecendo ele se refere especificamente a crise de 2008 que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos todo mundo pensa bom então agora as pessoas vão voltar a trabalhar lê do engano o que vai acontecer pós-crise segundo ele é que muitas tarefas que demandavam pessoas vão ser automatizadas porque já existe tecnologia mais barata do que gente o que nos diferencia dos robôs é o que deve ser enfatizado no processo de ensino no século 21 então não vamos nos esquecer que quando tudo isso acabar nós vamos ter uma automação ainda maior das tarefas do que nós temos hoje e quando para quem isso pode parecer um sonho distópico uma coisa meio maluca vamos lembrar que hoje muita coisa do que era feita nos jornais no passado por jornalistas já é feito por inteligência artificial muita coisa do que é feita na medicina hoje é feita por inteligência artificial lembrem que a crise liberou a telemedicina que estava praticamente proibida então um médico pode atender gente em áreas muito remotas então as chances da gente ter formar os jovens no século 21 para uma realidade do século 20 são enormes então vamos lembrar que o que nos diferencia dos robôs e que a gente precisa enfatizar agora e depois que a gente retomar é a empatia porque o robô é incapaz de empatia é o que nos faz humanos persistência e garra que é algo que a gente deveria aproveitar essa crise desenvolver em nós mesmos nos diretores de escolas que tem que ser grandes parceiros nessa crise e nos próprios professores e ensinar os jovens que sim aprender é desafiador em muitas coisas que a gente é mais desafiador ainda naquilo que a gente ainda não aprendeu mas isso pode ser desenvolvido em nós que erros são comuns e aceitáveis e que a gente aprende com os erros que o mais importante que as ciências humanas nunca foram tão importantes como agora que desenvolver pensamento crítico em tempos de fake news é muito importante pensamento crítico não quer dizer ser de esquerda ou ser de direita quer dizer ler uma informação nas redes sociais pergunta como é que será que os vários jornais estão cobrindo essa informação será que é verdadeira mesmo vamos checar de novo então ensinar especialmente os adolescentes essa competência é importante mesmo nesse momento pensamento sistêmico ligar conhecimentos de diferentes disciplinas lembrem que a resolução colaborativa de problemas é uma das competências mais importantes para o século 21 e ela pode ser feita em casa ela pode a gente vai estar vivendo uma crise em casa então até na minha própria família a gente está vivendo isso então no começo a gente dava caminhadas aí a gente se informou em família a partir de um achado como é que a gente desenvolve uma uma prática que todo mundo da família respeita os mesmos protocolos vamos resolver esse problema né então isso é importante o autocontrole já falamos disso desenvolver a criatividade a curiosidade e a imaginação lembram que eu falei do Leonardo da Vinci nenhum o maior antirrobô da história é o Leonardo da Vinci ele tinha essas características que são fundamentais para a educação e o autocuidado a que eu já me referi o protagonismo dos jovens e dos professores e formar para autonomia vamos para a próxima era isso que eu queria enfatizar com vocês eu vou deixar isso aqui um pouquinho só para dizer o seguinte nós vamos ter perguntas eu se vocês quiserem se comunicar comigo no meio dessa crise o jeito mais rápido é o Twitter eu estou escrevendo acho que vários de vocês já sabem disso eu escrevo no Twitter diariamente sobre educação cultura e ciência e tecnologia e ultimamente eu estou escrevendo muito sobre o que fazer nesse nesse contexto sintam-se à vontade para seguir se tiverem perguntas podem fazer ou em aberto lá no Twitter se tiverem outras perguntas ou até se quiserem perguntar reservadamente só me avisem que eu sigo vocês e respondo reservadamente eu tenho nós temos o Facebook do SEIP e tem também o meu e-mail para quem quiser se comunicar gente esses tempos difíceis vão passar o que é mais importante numa crise para além de sermos líderes nela é aprender com a crise que a gente saia maior e melhor dessa crise do que a gente era cada um de nós no período anterior muito obrigada obrigada Cláudia muito obrigada a gente agora tem uma série de perguntas que as pessoas foram fazendo ao longo da sua fala que eu gostaria também de fazer mas antes de qualquer coisa eu queria pedir para a Ana Clara compartilhar aqui com a gente os resultados das nossas perguntas então se ela puder compartilhar para a gente ver quais são as maiores dificuldades de vocês com relação a essa questão da liderança nesse momento de crise e logo após isso também pedir para ela soltar a próxima pergunta que é com relação a quais temas vocês gostariam também de continuar aprendendo de continuar ouvindo nas nossas videoconferências e enquanto ela não manda para a gente aqui as perguntas eu queria aproveitar para pedir ao Carlos para também fazer um contraponto se tem alguma coisa que você quer agregar com relação a essa fala da Cláudia eu acho sensacional essa motivação essa inspiração que a Cláudia trouxe hoje para que a gente possa refletir um pouco mais sobre os desafios que temos neste momento e quando a Cláudia provoca e achei muito interessante a sua provocação vamos pensar fora da caixa é muito interessante no momento atual e no contexto atual evidente que ela fez aquela ressalva respeitem a legislação mas é preciso sair sim da zona de conforto daquele comodismo que muitas vezes o cotidiano da gestão nos impõe muito interessante Cláudia gostei muito bastante interessante a sua provocação tenho certeza e pela manifestação de todos aqui Carol que a gente pode ver aqui nas perguntas no chat realmente é a resposta muito grande apenas para registrar nós tivemos picos de quase 400 pessoas participando grande viu Cláudia muito bacana um retorno muito positivo dessa sua participação Carol tá certo eu fico aqui desligando ligando o microfone para não fazer muito barulho enquanto as outras pessoas falam então às vezes esqueço de ligar o microfone de volta eu vou aproveitar para iniciar então as perguntas que foram feitas o Denis o Denis é um dos nossos parceiros do Ciedes e ele pergunta o seguinte Cláudia bom dia pode ser bom que os pais ajudem neste momento dos filhos a criarem um cantinho adequado para os estudos em casa uma vez que este período de reclusão pode ser longo sem dúvida sem dúvida criar um espaço para os filhos estudarem é muito importante mesmo que seja literalmente um cantinho nós mesmos aqui em casa nós não temos um escritório reservado a gente está trabalhando na mesa de jantar e pode ser um espaço compartilhado pode ser um espaço reservado mas criar a disciplina nós não estamos de férias então essa noção é muito importante para desenvolver com as crianças e muito obrigada pela pergunta Denis Carol você tem que abrir sim a Ana Clara tinha compartilhado com a gente na verdade estava tentando justamente abrir o resultado das nossas perguntas eu não sei se está aparecendo para todos vocês mas eu vou contar um pouquinho do que eu estou vendo aqui quais são os seus principais desafios de liderança neste momento de crise e a partir disso eu pediria para a Cláudia e para o Carlos também falarem um pouquinho sobre esse assunto com 24% com 49 perguntas a gente tem conseguir reunir e motivar as pessoas para o enfrentamento da crise essa foi a nossa maior resposta junto com lidar com questões políticas e conflituosas então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e na sequência vem outras respostas com relação a realizar bons diagnósticos para a tomada de decisão com 21% e possuir informações relevantes para apoiar a tomada de decisão então as duas que mais se destacaram foram conseguir reunir e motivar as pessoas para o enfrentamento da crise e lidar com questões políticas e conflituosas vocês têm visto muito isso no dia a dia com relação ao trabalho feito com secretários posso começar ou o Carlos quer falar primeiro tá bom então conseguir reunir as pessoas evidentemente que não é para reunir as pessoas presencialmente nesse momento ajudam duas ferramentas e muitas delas vocês já usam no dia a dia um é grupo de whatsapp com os diretores e o nível central dependendo do tamanho do município isso é muito importante e fazer eu tenho um comentário que eu quero fazer que parece óbvio mas não é as ferramentas de colaboração elas grupo de zoom usar o zoom o zoom disponibilizou de graça a ferramenta para uma duração mais curta né então é bom usar mas lembrem sempre de perguntar pela saúde das pessoas e pelo bem-estar das pessoas nós estamos lidando não com robôs mas com gente então aquelas coisas tradicionais que a gente tem feito a maior parte do secretário já faz de ao se comunicar falar bom dia antes de falar qual é a pergunta de quando fizer reuniões virtuais eu recomendo fortemente que vocês façam reuniões virtuais usando essa skype ou zoom ou alguma ferramenta disponível até o próprio whatsapp quando é um a um é começar dizendo estamos todos bem se for um grupo pequeno cada um falar um pouquinho sobre o lado pessoal antes de começar o lado virtual isso também é ser líder inspiracional nós queremos o bem-estar de todos em segundo lugar é deixar claro para toda a equipe que ninguém está de férias e não tenham medo eu estou falando de uma coisa muito humana mas estou falando de outra que é o papel do líder não tem precisa ter medo de ser mais firme com alguém que está achando que agora entrou de férias e não faz nada não nós estamos o horário de trabalho aliás eu tenho até tentado me lembrar a todo momento que no horário meu de trabalho eu estou trabalhando e se eu não tenho nada a fazer naquele momento eu vou estudar porque eu estou contribuindo com o meu trabalho só para sem esquecer evidentemente que tem um período que a gente tem que fazer prática de exercícios físicos porque nós precisamos ter a cabeça em ordem então reunir as pessoas com a tecnologia que a gente dispõe não deveria ser desafiador no limite usar de um em um e falando ou grupos de whatsapp com relação a segunda dos bons diagnósticos deixa eu falar uma coisa que eu acho que vai decepcionar um pouco nós todos não temos bons diagnósticos não é momento de começar a fazer uns diagnósticos perfeitos nós vamos fazer os diagnósticos possíveis quando a gente não tem uma ferramenta a gente fica muito tentado a dizer bom se não for em condições ideais eu não vou fazer nada o ótimo é inimigo do bom por exemplo aí eu vou esperar aparecer uma ferramenta para mensurar a aprendizagem na volta às aulas não se não tem nenhuma os professores não davam provas antes não sabiam fazer provas só que agora o nosso desafio é bolar uma prova em rede para saber se eles aprenderam aquilo que era esperado que aprendesse então peçam sugestões aos professores organizem uma avaliação em rede e façam se não tiverem uma adequada ou se a gente não tiver um parceiro que possa nos oferecer isso e mais uma coisa não não fiquem ansiosos demais é importante ser rápido é importante ser firme mas não é bom ser ansioso demais nós faremos os diagnósticos possíveis e nós vamos reunir as pessoas das formas possíveis pensando um pouquinho fora da caixa muito bem Carlos isso mesmo e aí eu vou pegar só um gancho aqui um pedaço e dizer o seguinte eu tenho ouvido nesses dias Cláudia com muita intensidade a dificuldade em relação que os secretários e suas equipes muitas vezes estão tendo com alguns setores da prefeitura para poder encaminhar algumas definições e resolver os problemas que estão aí em postos e muitos secretários aqui do PVE tem reiterado às vezes encaminhado mensagens e perguntado Carlos Eduardo estou com muita dificuldade o jurídico da prefeitura não me atende então respira um pouco porque também o jurídico da prefeitura tem uma demanda nesse momento ali no campo da saúde que não é muito pequena às vezes você tem um procurador você tem um assessor jurídico para dar conta de tudo e você acaba não conseguindo essa pessoa por maior esforço que realize atender a todo mundo a todas as áreas mas é muito importante que com calma e com tranquilidade nós possamos buscar entendimento e amparo legal nas decisões que precisamos tomar na educação me preocupa muito a possibilidade de uma decisão da Secretaria de Educação fundamentada e oficializada por meio de uma resolução de uma portaria entrar em conflito com alguma decisão que o prefeito já tomou por meio de um decreto por meio de outro ato então eu sei que é difícil calma respira com tranquilidade procure conversar não decida decisão final é importante que ela seja consensuada com a procuradoria jurídica com a assessoria jurídica para evitar conflito e transtorno posso comentar uma coisinha mas decida naquilo que é o teu espaço de atuação e que não demanda que não colide com decretos zelar pela aprendizagem dos alunos mandar tarefas para serem feitas em casa é responsabilidade sua e não se choca com nada que o prefeito eventualmente possa ter decidido eu queria fazer um comentário final sobre o que você falou dos conflitos com outras secretarias que isso faz parte do dia a dia de um de um secretário tenha uma atitude parceira com seus colegas secretários em particular com o da saúde porque esse momento não é fácil hoje mesmo eu soube que a secretária de saúde do Rio de Janeiro foi afastada com situação com sintomas sérios de coronavírus então eles estão vivendo dependendo da cidade uma situação extremamente desafiadora então muito muita humanidade na abordagem ao mesmo tempo muita firmeza na defesa do nosso entre aspas sindicato dos alunos não esqueçam que nós estamos zelando pela aprendizagem de todos os alunos pode até ficar brava de vez em quando brava ou bravo bom vamos lá vamos começar a fazer as perguntas enfim a gente tem uma pergunta aqui da Adriana Carol Carol deixa eu só lembrar que a gente já tem na tela a pergunta para que vocês possam opinar e clicar aqui qual desses temas é importante nesse momento para que a gente possa estruturar a agenda para as nossas próximas videoconferências a Carol vai perguntando a Cláudia continua respondendo a pergunta fica aqui mais um tempo mas por favor responda é muito importante e claro que a hora que você responder a pergunta vai sair da tela Carol bacana a Adriana de Limeira ela pergunta o seguinte Cláudia você considera importante revisar o currículo da rede e definir os conteúdos que são essenciais para a continuidade da aprendizagem no próximo ano como garantir que os estudantes que apresentam vulnerabilidade de aprendizagem e de condições socioeconômicas não sejam penalizados neste momento bom na verdade Adriana são duas perguntas e eu vou responder as duas revisar o currículo da rede eu acho que é importante fazer isso sim não estou falando de revisar mandar para o conselho municipal de educação e publicar um novo documento eu acho que é como nós vamos ter menos tempo de aprendizagem e aprendizagem nesse período vai ser imperfeita eu estou aqui lidando com o cenário de que o ano letivo não seja estendido e com o cenário de que as aulas sejam retomadas a partir de agosto lembra que eu falei de vários cenários eu simplificaria o currículo nesse momento é pegar o currículo ver o que é essencial lembrando que equidade tem que ser estabelecida não só dentro de cada escola mas dentro da rede então não faz sentido deixar para cada escola definir o seu currículo eu sempre digo que se a gente quer pensar em equidade a gente tem que pensar em rede não existe para quem tem por exemplo 80 escolas 80 políticas educacionais a política educacional é única o currículo é único o que vai mudar é a atuação de cada professor dentro de cada sala de aula e o coletivo da escola dentro do mesmo currículo então sim Adriana é um bom momento para revisar o currículo da rede no cenário de que e esse sim que é a certeza de que nós teremos menos dias de aula a questão da vulnerabilidade ela é traiçoeira sabe por quê? porque a gente tende a olhar para a vulnerabilidade como algo que eu não estou falando a gente de todos mas tem gente como deveria baixar as expectativas de todos já que temos alunos vulneráveis vamos parar de dar dever de casa não vamos construir soluções para os que possam ter computador não vamos fazer prova não é nada disso a vulnerabilidade e o olhar atento para a vulnerabilidade é para desenvolver ações afirmativas o que são ações afirmativas é dar mais ajuda para os que mais precisam mantendo altas expectativas para todos dentro do possível evidentemente está certo está certo Cláudia Carlos você quer comentar alguma coisa ótima ótima grande abordagem bacana a Luciana Franceschini que é nossa parceira também do Sempec faz a seguinte pergunta Cláudia bom dia como em um momento de muitas desigualdades garantir a equidade na aprendizagem de todos dadas as diversas condições entre contextos favoráveis ou precários garantir as mesmas condições de acesso ao conhecimento é uma alternativa ou seja aqueles que tem recursos para acompanhamento das atividades escolares estarão com menor déficit no retorno às aulas a minha preocupação maior é para com aqueles que não tem os mesmos recursos podemos dizer que após a crise teremos esgarçado em parte esta disparidade Luciana infelizmente nós vamos aumentar depois dessa crise nós vamos ter vir aumentada a desigualdade educacional não tem como isso não acontecer deixa eu colocar uma coisa com muita tristeza muitas escolas privadas já tinham plataformas tecnológicas já vinham trabalhando com educação híbrida com ensino híbrido já estavam estruturados para emergência por outras condições por isso que eu fui procurar uma delas para pedir ajuda para alguns municípios que me pediram ajuda isso me mobiliza para tentar ajudar ao máximo os municípios o que que está acontecendo com essas escolas eu conheço vários professores que dão aulas em escolas particulares estão todos trabalhando tanto ou mais do que quando estavam dando aula e aí vem o nosso papel como presidente do sindicato dos alunos ou seja nós vamos ter que mobilizar os nossos professores para fazerem o mesmo enquanto nossos colegas da saúde estão trabalhando que nem uns malucos nós deveríamos estar pelo menos trabalhando bastante para garantir a aprendizagem de todos e para não aumentar a desigualdade educacional tanto quanto a gente imagina que vai acontecer uma tentação que eu falei na resposta para a Adriana mas eu repito aqui já que muitos não têm computadores eu não vou bolar solução nenhuma baseada em computador nós vamos basear vamos propor soluções adequadas aos recursos que cada família tem alguns tem por que não ajudar nessa direção enquanto a gente bola com os mesmos materiais mas outra tecnologia algo para os outros isso é particularmente importante para os adolescentes porque imaginar que os adolescentes vão preencher necessariamente vão gostar necessariamente de fazer longos folhetos por dia sendo que isso não tinha sido avisado para eles antes é desafiador mas nós vamos ter que tentar eu mesmo com todo esse cuidado eu acho que a desigualdade educacional vai aumentar infelizmente e aí Cláudio uma questão importante também é se sentir a cada momento provocado para ao máximo possível tentar reduzir essa possibilidade de ampliação da desigualdade acho que essa é uma missão de todo secretário de todo mundo que integra a equipe e isso tem que ser de certa maneira uma contaminação que tem que perseguir toda a rede municipal é um desafio grande hoje para cada gestor nós temos visto aqui e quero uma vez mais inclusive amanhã nós vamos trazer o exemplo de Jacareí região que organizou um projeto maravilhoso a distância muito bem organizado cumprimento a toda a região a secretária e equipe de Jacareí e outros também que estão fazendo grandes ações mas sempre é importante procurar que a ação tenha como foco todos mas também cada um na individualidade de cada sujeito de cada estudante para evitar esta ampliação da desigualdade que a Cláudia bem retratou então eu só um comentário a Maria Tereza Cirino é fantástica ela eu acompanho o que Jacareí está fazendo e tem a ver com um ponto que eu falei que é aprender com outros municípios a gente cada um de nós tem uma expressão que se usa muito vamos caminhar juntos tem o hino do Liverpool percorreu as redes do time Liverpool percorreu as redes porque o pessoal da saúde da Holanda descobriu que o hino do time Liverpool é você não está como é que era vamos caminhar juntos vamos caminhar juntos isso a gente tem que lembrar sempre nós não estamos sozinhos e podemos aprender uns com os outros bacana Cláudia a gente tem dentro do PVE a frente de mobilização social além da frente de gestão escolar e educacional a gente também traz a possibilidade de desenvolvimento dessa mobilização dentro dos municípios em favor da educação para que o município possa justamente ter uma sociedade qualificada para demandar para uma educação de qualidade então a Margot que é de uma das empresas do grupo Votorantim a Citrosuco ela pergunta o seguinte Cláudia como os grupos de mobilização dos municípios podem contribuir com o trabalho colaborativo o que esses grupos podem fazer nesse momento de crise bom então vamos lá pode fazer muita coisa e eu aposto Margot que vocês já descobriram algumas dessas ajudas no caso específico da educação ter um plantão por WhatsApp de tirar dúvidas dos pais ou dos próprios jovens na tarefa de casa nos grupos nos grupos de mobilização tem gente que pode saber um pouco mais e pode ajudar a tirar dúvidas dos pais mobilizar em torno do fato de que aprendizagem tem que continuar nesse período colocar mais confiança nos pais no processo de que eles são atores da educação são protagonistas na educação de seus filhos muitos pais por não terem muitos anos de escolaridade por terem escolaridade precária se sentem inabilitados para educarem seus filhos eu dei vários exemplos na minha palestra de coisas que podem ser feitas contar a história da família sugerir que os grupos de mobilização poderiam ajudar a organizar isso eventualmente até cedendo tecnologia para que isso possa ser possível que crianças entrevistem em seus avós é o momento porque aí você ajuda dos dois lados então quando uma criança quando a gente vai ensinar história para uma criança história eu estou falando história do mundo história do Brasil uma das coisas mais desafiadoras é que a criança não entende que o que nós estamos vivendo hoje vai se transformar em história amanhã e o que os avós deles viveram faz parte da história então fazer com que as crianças entrevistem seus avós sobre a história do município por exemplo quando é que eles vieram para o município os que vivem no município ou por que que os pais foram como é que foi o momento se os pais que foram para o município foi difícil a separação entre os pais e os avós quais eram as brincadeiras preferidas dos avós com isso avós e quem tiver bisavó vivo mais ainda você tira os avós e bisavós do isolamento e ao mesmo tempo fortalece vínculos familiares que é uma ideia muito importante para a aprendizagem e para o bem-estar de todos nós nesse momento então os grupos de mobilização vocês têm um papel muito importante Legal Cláudia a Ana Paula está muito angustiada porque ela faz parte de um município que não tem a possibilidade de desenvolvimento de atividades EAD atividades à distância porque o público não tem computador enfim alguns nem tem internet para utilizar o WhatsApp o que fazer nesse sentido ela diz assim já estamos trabalhando com ideias mas o que vem para nos ajudar melhor o que você acha que ela poderia fazer nesse sentido Bom então eu imagino que vocês já pensaram em alternativas como você falou nós vivemos antes de ter computadores então as crianças têm livros didáticos essa é uma alternativa então trabalhar com os professores aí um a um com com a a educação com base no livro didático trabalhar com telefone telefone é uma tecnologia dominada e trabalhar com rádio nada impede que vou dar umas alternativas que eu vi no caso africano que eu estou acompanhando os planos de contingência da África um professor vai para a rádio ou eles vão se vão variando ler histórias para as crianças essa história de ler histórias para as crianças pega é muito importante para a educação infantil mas pode ser lida história para crianças até os 12 anos eles reagem muito bem a histórias lidas então ler na rádio histórias para as crianças ajuda a ampliar o vocabulário ajuda a fazer ter impacto na educação a outra coisa que pode ser feita na hipótese das crianças não terem o livro didático em casa é na rádio ler o texto do livro didático eu estou falando aquelas soluções mais para as situações mais limite em termos de desenvolvimento tecnológico mais arcaica então ler o texto do livro didático comentar um professor fazendo isso e revezando os professores e fazer perguntas oralmente para a criança responder e depois levar as tarefas serem passadas pela rádio pela estação de rádio principal alertar ou as várias rádios uma rádio cuida de fundamental um outra rádio cuida de fundamental dois é muito importante usar todas as tecnologias dominadas fica a dica a outra coisa Ana Paula telefone com a equipe próxima se não tem se mesmo a equipe próxima não tem o whatsapp eu desconfio que deve ter alguma coisa pelo menos na equipe próxima mas se nem o whatsapp telefone como a gente fazia antigamente bacana Cláudia que bom a Jirlene ela diz o seguinte vivemos atualmente com escolas com currículo altamente conteudista e pensar num currículo que contem habilidades essenciais para os estudantes neste momento será uma tarefa desafiadora que conselhos Cláudia você daria aos profissionais da escola ao pensar nesta organização curricular bom ganhou o tempo quem já adaptou o currículo o currículo a base nacional comum curricular que não é conteudista ela é muito mais associada a habilidades a serem desenvolvidas merece alguma releitura lógico que merece e isso vai ser permanente porque currículo tem que ser vivo se a gente ainda não adaptou o currículo é o momento de fazer mas lembre que não ser conteudista não quer dizer que não deva ser claro a gente só consegue cuidar de quando o currículo diz com clareza o que precisa ser feito como eu disse respondendo para não me lembro mais para quem que eu estava respondendo Gilene as perguntas anterior é uma resposta anterior é o momento de simplificar o currículo é o momento porque para esse ano letivo pelo menos e lembrando que ele pode ser desenvolvido de várias maneiras mas o importante são as habilidades a serem desenvolvidas bacana gente eu vou fazer uma última pergunta a gente já está encerrando o nosso tempo aqui tem uma série de elogios e agradecimentos as pessoas estão muito emocionadas e muito felizes de terem essa orientação até porque as informações que você está passando não são só para o secretário de educação gestores escolares que estão participando que estão se vendo muito refletidos nas suas sugestões então vou fazer a última pergunta do Jesse Romero Cardoso que diz assim bom dia nosso município estará de férias a partir do dia primeiro de abril pois não temos recesso no meio do ano nesse período nós podemos também enviar as atividades EAD para os alunos? Bom Jesse nada impede de enviar lembre que Jacareí por exemplo para falar de algo que vocês vão ouvir amanhã criou um caderno de férias né a gente deveria ter alguma coisa um pouco mais lúdica para as férias mas nós estamos lidando com o problema gravíssimo de falta de equidade que a Luciana reportou há pouco nós no mundo do trabalho no futuro os nossos alunos vão competir com gente que teve condições de aprender condições familiares de aprender muito melhores lógico que a escolaridade dos pais impacta a aprendizagem dos alunos e que estavam em escolas que eventualmente tinham recursos adicionais à distância então todo tempo de aprendizagem é um tempo ganho isso não quer dizer massacrar os alunos de tanta tarefa eu reportei eu propus o tempo de meia hora porque eu acho que na vida de uma criança meia hora dá para sentar não é um estresse exagerado para os pais meia hora de aprendizagem por dia eu mandaria tarefas também nesse período de férias bacana então dá certo eu acho que todas essas contribuições elas são muito valiosas só para ler aí algumas alguns comentários que as pessoas vêm fazendo aparecida diz obrigada pelas contribuições o encontro foi excelente a Robênia diz excelentes contribuições Elisângela adorei a dica de fazer a leitura na rádio a Marta Morim diz estamos participando todos aqui diretores supervisores equipe técnica amamos parabéns maravilhosos enfim tem uma série de pessoas agradecendo as contribuições de vocês Cláudia muito obrigada pela sua participação para nós é uma honra enorme ter você presente aqui participando das videoconferências assim como todas as outras instituições o Instituto Votorantim também teve que se readequar e a gente está desenvolvendo uma série de atividades à distância também para dar suporte ao secretário de educação aos gestores escolares a equipe técnica de secretarias aos grupos de mobilização social então a gente tem tentado justamente fazer esse papel de dar esse apoio que é o possível para a gente fazer nesse momento à distância todos os parceiros técnicos nossos das equipes do CEMPEC CEDAC CEDES estão muito próximos desses secretários dessas equipes para justamente dar esse apoio presencial presencial né esse apoio tete a tete do whatsapp da conversa de dar dicas de dar orientações o Cláudio também é um parceiro super importante para nós e está dando formações para os nossos parceiros técnicos também para ajudar esses municípios e Carlos queria pedir para você falar um pouquinho sobre o tema de amanhã para contar um pouquinho para o pessoal que está aqui aproveitando até o gancho da última fala da Cláudia amanhã a nossa sugestão é falar a partir do que vocês apresentaram a organização da oferta à distância primeiro retomar os marcos legais fundamentar como é possível e porque é possível onde é possível e não é possível nós temos a limitação evidente da educação infantil pela falta de amparo específico na LDB no decreto federal 9057 2017 mas temos a possibilidade sim no ensino fundamental na EJA na educação especial falar da importância da normatização dessas práticas nos sistemas de ensino para efeito de validação como período efetivo retomar aquilo que o conselho nacional de educação já estabeleceu o que é período efetivo e tratar evidentemente de algumas boas práticas que estão nos vendo por aí boas práticas que computam como período letivo e outras que não como o que a Cláudia acabou de falar a importância por exemplo de um caderno de férias amanhã nós vamos retomar esses assuntos falar então um pouco desta oferta remota da oferta da educação à distância e claro esperamos que todos possam participar neste mesmo bate canal e no bate horário das dez da manhã e Cláudia está todo mundo pedindo o contato daquela escola que você disse chama escola mais eu vou mandar para você Carol e eu compartilho você pode compartilhar olha gente um grande prazer e fiquem bem de saúde fiquem bem muito obrigada gente então até amanhã às dez horas a gente vai ter a nossa próxima videoconferência muito obrigada a todas e a todos e até amanhã tchau tchau gente bom dia